Quando não houver saída Quando não houver mais solução Ainda de haver saída Nenhuma ideia Vale uma vida Quando não houver esperança Quando não restar Nem ilusão Ainda de haver esperança Em cada um de nós Algo de uma criança Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Quando não houver caminho Mesmo sem amor Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol 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 Ainda haverá Enquanto houver sol 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto